Olá, bom dia pra você. Eu sou Mara Kenup e hoje é terça-feira, 1º de outubro. Veja agora os destaques desta edição do Brasil em Dia. Começa hoje a adesão ao saque-aniversário do FGTS. Presidente Bolsonaro lança o AgroNordeste, ação para desenvolver o setor rural na região. MEC anuncia a liberação de quase 2 bilhões de reais. Universidades recebem a maior parte, o restante vai para a educação básica. E veja também, Senado vota hoje em primeiro turno o texto da nova Previdência. A proposta vai gerar economia de 900 bilhões de reais em 10 anos. Fique com a gente, o Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos. Estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro lança nesta terça-feira o AgroNordeste. Vamos até o Palácio do Planalto. A repórter Luciana Colares de Holanda tem os detalhes sobre esse e outros assuntos da agenda presidencial. Bom dia, Luciana. É isso mesmo, Mara. Bom dia para você. Bom dia para você que acompanha a TV Brasil. O AgroNordeste vai impulsionar o desenvolvimento do setor rural, buscando aumentar a eficiência produtiva e os benefícios sociais na região. E ainda hoje, o presidente Jair Bolsonaro coordena mais uma reunião do Conselho de Governo aqui no Palácio do Planalto. Essas reuniões acontecem semanalmente desde o início do governo, em janeiro. Nela, os ministros mostram que cada pasta tem desenvolvido e os planejamentos futuros. E pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro comemorou o resultado de uma pesquisa feita pelo SPC Brasil e a Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, que mostra um crescimento de 41% na intenção de micro e pequenos empresários brasileiros de investir nos próximos meses no país. A pesquisa foi realizada com mais de mil empresários e também prevê a geração de mais de 100 mil vagas temporárias neste Natal. No post, o presidente Jair Bolsonaro conclui que este é mais um sinal da confiança dos investidores na recuperação da economia brasileira. E ontem, o presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto que prevê gratuidade na publicação de editais da Administração Pública Federal no Diário Oficial da União. Eu acompanhei essa cerimônia e nós vamos ver agora. O decreto torna gratuita a publicação no Diário Oficial da União para os órgãos da administração direta, autarquias, fundações e estatais dependentes, aquelas que integram o orçamento geral da União. Antes, as publicações eram cobradas. É extremamente benéfica do ponto de vista, seja de melhorar a gestão fiscal, tirando do orçamento da União penduricales de necessário, e melhorar também procedimentos administrativos. A gente desburocratiza os órgãos da administração e libera esses órgãos para a condução de outras atividades. O decreto entra em vigor em 1º de novembro. A alteração é mais um passo do governo federal no processo de desburocratização e de racionalização da administração pública. Estatais não dependentes e entidades privadas vão continuar pagando pelo serviço normalmente. Também foram apresentadas as medidas de modernização da imprensa nacional e as novidades no projeto de transformação digital do governo federal. Uma das iniciativas é o desenvolvimento de um aplicativo para facilitar a pesquisa no diário oficial. A simplificação nos processos e a integração com outros órgãos tem como objetivo facilitar o dia a dia do cidadão. A nossa obrigação é prestar um bom serviço às pessoas. E nos pequenos exemplos que vão se reverberar para que seja toda a administração pública com essa orientação, nós vamos deixando o nosso legado. Para o presidente Jair Bolsonaro, a desburocratização é uma das prioridades do governo. Temos feito o possível para seguir nessa linha, como por exemplo agora a lei da liberdade econômica, que tem facilitado a vida de quem quer produzir e quem quer empreender. E nós o tempo todo trabalhamos em cima disso. O Senado deve votar hoje o primeiro turno da nova Previdência. As informações com a repórter Mariana Jungmann. A votação da reforma da Previdência vai dominar a pauta do Senado esta semana e na próxima. Logo cedo, às 9 horas da manhã, já há reunião marcada no gabinete da senadora Simone Tebet, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, para discutir os procedimentos de votação dos destaques da reforma na CCJ. A expectativa do líder do governo no Senado, o senador Fernando Bezerra Coelho, é que até às 3 horas da tarde, essa votação na Comissão de Constituição e Justiça tenha sido encerrada. E assim, a reforma siga para iniciar a discussão no plenário do Senado em primeiro turno. A votação em primeiro turno deve ser concluída até esta quarta-feira. E aí, a votação em segundo turno vai acontecer na semana que vem. A reforma precisará ter 49 votos favoráveis em primeiro e em segundo turno para ser aprovada. Mariana Jungmann para o Brasil em Dia. E a expectativa do governo é que o texto da nova Previdência avance no Senado. A nossa expectativa é muito positiva e esperamos que, de fato, nós já tenhamos encerrado essa primeira rodada da nova Previdência no âmbito do Senado. E logo em seguida, a segunda e, por fim, a sua aprovação final. Vão ser divulgadas hoje as regras de funcionamento do saque aniversário, a nova modalidade de retirada do FGTS. Sobre esse assunto, vamos conversar com o repórter Ricardo Ferraz, que tem as informações. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Mara. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. A partir do ano que vem, os trabalhadores poderão realizar saques anuais de suas contas do Fundo de Garantia durante o mês de aniversário. O saque não é obrigatório. O trabalhador que desejar realizá-lo já pode informar na Caixa Econômica Federal a partir de hoje. Apenas parte do fundo ficará disponível. O percentual depende do saldo de cada trabalhador. Para contas com até R$ 500, a retirada é de 50%. E a partir daí vai decrescendo até chegar a 5%. Quanto maior o saldo, menor o valor. Mas é preciso ficar atento, principalmente porque os optantes pelo saque aniversário não poderão mais retirar o FGTS em caso de demissão sem justa causa, como acontece atualmente. Nesse caso, as retiradas continuarão a ocorrer em parcelas anuais. Mas todos os outros direitos trabalhistas, como aviso prévio, feiras proporcionais e, principalmente, a multa de 40% do total do fundo, seguem valendo. Quem aderir ao programa só poderá voltar à modalidade anterior, depois de dois anos. O saque aniversário não impede que o trabalhador utilize o fundo de garantia para comprar a casa própria. Mara. Obrigada, Ricardo. Bom, e atenção estudantes. Foi prorrogado o prazo final para bolsas remanescentes do ProUni, o programa Universidade para Todos. Quem traz os detalhes para a gente é a repórter Priscila Terezo. Bom dia, Priscila. Bom dia, Mara. Bom dia a todos. O prazo terminaria ontem, mas foi prorrogado até a próxima sexta-feira, dia 4. As inscrições são para o segundo semestre e podem se candidatar os estudantes que não foram selecionados na primeira e na segunda chamadas, além da lista de espera. Essas vagas remanescentes foram criadas a partir da desistência dos pré-selecionados e também devido à falta de documentação. Os interessados devem se inscrever no site prouni.mec.gov.br, onde eles também podem conferir todas as informações sobre o processo seletivo. A ocupação das bolsas é realizada conforme a ordem de inscrição, ou seja, a bolsa é reservada assim que a inscrição for concluída. E para garantir a vaga, o candidato tem dois dias para comparecer à instituição de ensino e comprovar todas as informações prestadas. Voltamos com você, Mara. Obrigada, Priscila. Professores já podem se inscrever no Ciência E10, programa que pretende melhorar a qualidade das aulas de ciências nas escolas públicas. A iniciativa vai abrir quase 4 mil vagas para a formação de docentes do sexto ao nono ano do ensino fundamental. Outras informações no site do MEC. O Ministério da Educação anunciou nesta segunda-feira o desbloqueio de quase 2 bilhões de reais. Esse montante faz parte dos 5,8 bilhões de reais que haviam sido contingenciados em março deste ano. Já está na conta das universidades públicas e institutos federais 1 bilhão 156 milhões de reais. O recurso equivale a 58% dos quase 2 bilhões de reais que foram desbloqueados pelo governo federal para o Ministério da Educação. O valor vai cobrir despesas de custeio como água, energia elétrica e aquisição de material de consumo. Houve uma gestão na boca do caixa muito eficiente, o MEC trabalhando em muita harmonia, muito próximo, tanto da Casa Civil como do Ministério da Economia, os três juntos. Isso porque educação é uma prioridade para o governo do presidente Jair Bolsonaro. O restante dos recursos foi para o pagamento de bolsas de pós-graduação e para a realização de exames da educação básica. Uma outra parte foi para garantir a compra e a distribuição de livros didáticos para o próximo ano letivo. Com isso, o livro didático fica com a sua totalidade de recursos para que sejam feitos os empenhos, as licitações estão sendo, as aquisições estão sendo feitas agora, para que os livros possam ser distribuídos e o início do ano letivo possa contar com todos os livros didáticos. Hora de saber como fica o tempo em algumas capitais. Estamos vivendo a primavera brasileira. Vamos então ao nosso mapa. Bom, em Porto Velho temos pancadas de chuva, em Aracaju, variação de nebulosidade. Em Goiânia, Belo Horizonte e Florianópolis, tempo parcialmente nublado. Vamos agora às temperaturas. Em São Paulo, mínima de 15, máxima de 31 graus. Em São Luís, mínima de 25, máxima de 32 graus. E em Brasília, mínima de 19 e máxima de 31 graus. Delegados da Polícia Civil e oficiais da Polícia Militar de vários estados iniciaram o curso do programa da Academia Nacional de Polícia, uma parceria entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública e a Polícia Federal. A aula inaugural foi feita pelo vice-presidente Hamilton Mourão. Integrantes das polícias civis e militares de todos os estados foram selecionados para o Programa Academia Nacional de Polícia. O curso é inspirado numa experiência do FBI, Agência Americana de Serviço de Inteligência, tem duração de dois meses e é realizado na Academia de Polícia da Polícia Federal, em Brasília. O foco do curso é a integração entre as polícias para o combate ao crime organizado. Este ano será uma turma com 32 policiais, mas ano que vem serão duas turmas. A ideia é organizar essas polícias, a integração dessas polícias justamente para combater o crime organizado. Esse é um curso para o futuro. Os problemas de segurança pública no Brasil são problemas graves, então as soluções têm que ser soluções pensadas. O delegado de Polícia Civil do Estado do Pará citou algumas técnicas que serão úteis no dia a dia. Esses conhecimentos de cruzamento de dados, de bancos de dados, tudo isso vai ser ofertado dentro do curso e que a gente pode aplicar diretamente na prática nos nossos estados. A capitã da Polícia Militar do Estado da Bahia afirma que o curso é uma grande oportunidade de interagir com outras forças policiais. Essa integração acontece na medida em que essas informações podem ser trocadas, elas podem ser alinhadas. Esse contato com os outros colegas de outros estados pode ser feito de uma forma mais preeminente. O vice-presidente Hamilton Mourão falou sobre as duas grandes missões, segurança pública e retomada do crescimento. Agenda de produtividade para retomada do crescimento, crise fiscal, zerarmos o déficit que estamos vivendo. Segurança pública, uma das maiores necessidades expressadas pelo conjunto da população. E uma última notícia. A produção industrial cresceu 0,8% em agosto em comparação ao mês de julho, considerando o ajuste sazonal. Dez dos 26 ramos pesquisados mostraram expansão na produção. Entre as atividades, a influência positiva mais importante foi registrada por indústrias extrativas. E o Brasil em Dia fica por aqui. Nos acompanhe também pelas redes sociais. Obrigada pela companhia, boa terça. Até amanhã. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto